Espero que você nunca me esqueça Se quiser você vai ter, você fará sempre parte da minha história Daqui da minha memória, nunca vou tirar você Não deu, não deu, fazer o quê? Talvez não seja a nossa hora, cedo ou tarde o destino vai dizer Não deu, não deu, vamos jogar O nosso amor na mão de Deus e deixar tudo pra Ele cuidar Espero que você nunca me esqueça Saiba que eu jamais vou te esquecer Nossa paixão foi linda enquanto durou Infelizmente acabou e não há mais o que fazer Espero pelo menos ser amigo seu Minha amizade se quiser você vai ter Você fará sempre parte da minha história Daqui da minha memória, nunca vou tirar você Não deu, não deu, fazer o quê? Talvez não seja a nossa hora, cedo ou tarde o destino vai dizer Não deu, não deu, vamos jogar O nosso amor na mão de Deus e deixar tudo pra Ele cuidar Não deu, não deu, fazer o quê? Talvez não seja a nossa hora, cedo ou tarde o destino vai dizer Não deu, não deu, vamos jogar O nosso amor na mão de Deus e deixar tudo pra Ele cuidar O nosso amor na mão de Deus e deixar tudo pra Ele cuidar Talvez não seja a nossa hora, cedo ou pessoa quehalten Não deu, não dá, vamos jogar Obrigado.